Bom, o frio já chegou, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. E com esse frio, né, que não dá trégua pra ninguém, né, nem por isso a gente pode descuidar nessa batalha contra o frio, a gente se agasalha bastante, não é verdade? Muito é essa, né? E o rosto fica exposto, né? Fica exposto. Por mais que alguém use uma toca, ou um capuz, ou até mesmo um cachecol, ele tá exposto às intempéries deste inverno. Os cuidados do rosto, então, nos dias de inverno, são um assunto do nosso espaço de estética, hoje no Conexão RS. Quem está conosco é a coordenadora do curso de estética da UBRA, a professora Mônica Kuplich. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa noite, hoje é uma vinheta? Boa noite, tem vinheta. Roda aí. Bonita essa vinheta, né, Perdigão? Bonita, eu gostei bastante. Parabéns aos envolvidos, viu? Exatamente. Agora temos o espaço de estética, né? Que às vezes também dá um link direto com a saúde também, né? Mas vamos falar da estética, da saúde da nossa pele. A professora hoje vai fazer algumas demonstrações para a gente aqui ao vivo, né, professora? Boa tarde. A gente já tem a nossa, digamos assim, cobaia, né? A Andressa, que é a luna do curso. Nossa modelo. Isso, a nossa modelo hoje, né? A nossa modelo. Eu confesso que a modelo está com uma pele muito bonita, né? Está bem boa. Não sei se é o caso do... Poderíamos ser nós, né, Perdigão? A gente podia ser, né? É, porque elas recebem tratamento também lá no curso, né? Claro, claro. Agora, professora, a primeira coisa que a gente sente no inverno, principalmente com o vento do frio, com o vento do nosso inverno, são os lábios ressecados. O que a gente pode fazer? Sim. Tanto a questão dos lábios como a pele, né? Todos sofrem com esse ressecamento que vem do inverno, como você mesmo coloca. E a ideia é, dá para fazer hidratação sempre, mas principalmente também não só hidratação, quanto fazer esfoliações. Porque esse ressecamento acaba deixando algumas crostinhas nos lábios. E que depois, como a pessoa não conhece bem do que se trata, às vezes com os próprios dão mordidinhas, acaba retirando essa crostinha e machucando. Então, é interessante fazer esfoliações nos lábios e hidratação sempre. E os homens ter o hábito de usar esses batões que tem de manteiga de cacau, né? Que são hidratantes. E as mulheres, então, podem usufruir, usar e abusar dos batões. Muito bem. Bom, a professora vai fazer uma demonstração. Eu peço a gentileza, então, para a professora, para a gente começar, enquanto eu vou fazendo algumas perguntas, né? A gente já entendeu um pouco sobre a pele do rosto, a questão do vento, a questão do frio, a questão dos lábios. Aí eu fico pensando também assim, ó, usar o sabonete, né? No verão, a gente costuma ficar com a pele mais oleosa, né? Por conta do calor mesmo, do suor e tudo mais. No inverno, a gente deve usar o sabonete, usar um sabonete especial ou evitar o uso do sabonete para lavar o rosto? Sim. A maioria dos tipos de pele, né? Que nós temos aqui no Brasil, são do tipo misto, pele mista. Então, ou seja, eu trouxe a Andressa até para a gente demonstrar depois, já explicando, né? O que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, professora. Como o tempo é curto, vamos aproveitar. Eu posso segurar aqui para a senhora o microfone e a gente vai entendendo o processo. As nossas peles, elas são, a maioria das peles no Brasil são do tipo mista. Ou seja, nessa região aqui medial, essa zona T que se chama, ela é mais oleosa e com ressecamento nas laterais. Sim. Então, essa questão no inverno, no verão, por exemplo, aqui nessa região chega às vezes a pessoa que tem uma pele mais oleosa, ela passa o dedo e vem uma gordura, né? O sebo natural da pele. No inverno, essa pessoa melhora essa questão, essas questões melhoram nessa pele, mas ainda em dias como hoje, que não está tão frio, ela ainda pode sentir oleosidade. Sim. Então, nós devemos utilizar sim sabonetes especiais, conhecer o seu tipo de pele. Eu digo assim, se você não conhece, vai a uma estética, se não for fazer tratamento, pelo menos para conhecer o seu tipo de pele e ter algumas dicas de como cuidar. Por quê? Nós devemos utilizar sabonetes líquidos sempre. Em barra, não. Porque ressecam também a pele. É importante. Barra, não. Não. São líquidos. Mesmo que ele seja aquele, por exemplo, tem uma marca que diz que tem um pouco de creme, hidratante. Com o tempo, resseca. Com o tempo, resseca. E mesmo para o corpo, professor? Essa questão do sabonete? Para o corpo, ainda dá para utilizar os sabonetes em barra. Sim. Porque é uma pele mais resistente e ela não é oleosa, não sofre essas alterações como a pele do rosto. Sim. Mas ainda também existem sabonetes líquidos para o corpo, tá? Mas para o corpo ainda dá para ser em barra. Muito bem. Para o rosto, não. Certo. Principalmente se tiver uma pele ressecada ou oleosa. Então, tem que ser líquidos. E o que eu quero demonstrar aqui na Andressa... Tu consegue deitar um pouquinho, Andressa? Só assim. Isto. Isso. Então, essa região aqui é a que mais sente. Que é a região da Zona T. Então, o que nós temos que fazer? Nós sabemos que a renovação da pele acontece a cada 28 dias. Enquanto jovens, quando a pessoa tem mais idade, como a partir dos 50 anos, isso leva um tempinho um pouco maior. Mas mesmo ela renovando normalmente a cada 28 dias, nós mantemos aqui uma camada de pele morta, que é a camada córnea com queratina. Então, isso é importante retirar, porque senão os hidratantes não resolvem, não fazem efeito. Perfeito. Então, eu quero demonstrar para as pessoas como se deve fazer essa esfoliação. Vamos ver. Eu trouxe aqui... Nós temos sabonetes esfoliantes que já fazem a limpeza e esfoliam. Ou esfoliantes, que eu trouxe aqui um pouquinho. Vou colocar uma luvinha só para a gente ligar. Para o procedimento. A professora vai colocar uma luvinha. Isso. E a gente vai passar, então, primeiramente, professora... Primeiramente, vou aplicar um esfoliante, tá? Para ganhar tempo. Eu acho que isso que é importante as pessoas conhecerem e saberem como utilizar. Porque o sabonete não tem segredo nenhum. É só aplicar, né? Comprar o sabonete adequado e utilizar. Perdigão, me ajuda aqui. Vai ficar passando os produtos. Nem a lauda. Eu quero que tu ajude a passar os produtos para a gente. A esfoliação, só para quem está em casa, de quanto e quanto tempo? Uma vez por semana. Peraí, vou repetir. Tem que ser no microfone aqui. Uma vez por semana. Então, uma vez por semana. Uma vez por semana é o esfoliante. Ele é... O esfoliante, ele é tipo uns... Ele tem grânulos. Sim, tem uma espécie... Tipo uma areiazinha. Isso. Tipo uma areia. Então, vocês viram que é pouquinho que eu estou utilizando. Sim, não precisa passar muito. Não. E aí, nessa região toda, só fazer uma massagem suave. Mas nessa região da zona T, onde acumulam cravinhos, que nós chamamos de comedões, onde a pele fica um pouco mais espessa, tem que fazer essa massagem. Sim. Que quando a pessoa faz sozinha, eu estou fazendo atrás dela. Mas é só pegar, utilizar aqui os quatro dedos, as três, e fazer nesse sentido. E depois subir. E principalmente o nariz, né? Porque no nariz a gente tem sempre cravinhos. Então, segura de um ladinho. Segura do outro. Se for em si mesmo, segura de um lado. restricciona e do outro também. Perfeito. E aqui na testa. Dá para ver que vai mudando a coloração, né? Não, e vocês vão ver que a pele... Deve ser a pele, né? A pele clareia. Então, às vezes as pessoas reclamam que a pele... Ai, minha pele está muito escura, ou tem manchas, né? Mesmo jovens já tem manchinhas. Quando utiliza a esfoliação, ela faz essa remoção. Perfeito. Certo. Que senhora quer que eu lhe alcance algum produto aqui? Eu quero a água e aqueles agudãzinhos. Isso. A água é esse. Isso. A água é o algodão que agora vai retirar. E que agora eu vou retirar. É logo... A retirada é imediata? É imediata. Em casa, na estética, a gente tem alguns produtos... Sim. Que convém deixar um pouquinho, mas em casa, não. No caso da esfoliação, pode retirar. Pode retirar. Essas são, a gente pode dizer, pele morta. É para retirar. Sim. Células da pele que saíram agora. As pessoas que já têm cravinhos no nariz, com a esfoliação, já saem. Sim. Na Andressa, ela estava com maquiagem. Eu poderia ter colocado um sabonetinho primeiro, mas devido ao tempo, a gente foi direto para o esfoliante que acho que as pessoas não conhecem. Nós indicamos bastante no nosso laboratório de estética e as pessoas, às vezes, não conhecem. E compram produtos, às vezes, caros. Sim. De marca, caros, para hidratar ou para tratar rugas, enfim, manchas. E os produtos não fazem o efeito adequado porque tem toda essa camada de célula morta que seria como um cimento. E esse aspecto avermelhado que ela ficou um pouquinho faz parte, né? Porque, afinal de contas, a pele foi friccionada. Faz parte. Por isso que eu friccionei mais nessa área do meio, que é uma área resistente. Pode ser mais dois algodões, por favor, e aguinha? Tá. Essa área mais resistente, a gente pode fazer uma esfoliação um pouquinho maior. E aqui, menos. A pele da Andressa, que eu já conheço, ela é uma pele sensível. Sim. Então, a pessoa... Pele clara, geralmente. Pele clara, geralmente, é mais sensível. Sim. Se a pessoa conhece a sua pele, se a pele fica avermelhada com facilidade, não friccione tanto. Perfeito. Então, vai aplicar um pouco mais suavemente. No caso de se tratar de uma pele sensível, essa que a gente está falando, que fica vermelha facilmente, a pessoa pode usar um sabonete esfoliante, que no mercado tem várias marcas também com esse tipo. Então, enquanto faz... Aí é o dois em um. Dois em um. Dois em um, perfeito. Dois em um. Agora, vamos então para o último procedimento, pelo menos por hoje, né? Uma outra coisa importante é o uso de uma loção. Sim. Uma loção tônica. Tônica. Se você, pode ser aquele branquinho. Esse ali na frente. Este aqui? Por favor. Pronto. Eu não entendo muito bem, né? Mas a gente está aprendendo. Estamos aprendendo. Esse é o objetivo. Pronto. Por exemplo, como a pele da Andressa ficou um pouquinho vermelha, que é normal e é saudável. Sim. Porque quando fica vermelha, eu vejo o aumento da circulação. E isso é importante para a renovação do oxigênio, né? E a renovação dali da circulação local. Então, para ela, eu vou utilizar agora uma loção tônica calmante. Ok. E aí, aplica a loção tônica. Deixa agir o produto. Não, não. Eu estou só aplicando. A pele dela ficou, olha, já está desaparecendo vermelhinho, né? Não tem problema nenhum. Então, nós vamos aplicar. Olha só. Então, nós vamos aplicar. Para a retirada da gordura excedente na pele. Perfeito. Bom, hoje o tempo é curto. Então, depois do tônico, aí o creme hidratante para finalizar? Daí o creme hidratante. Sim. Aí a gente aplica o creme hidratante. E esse sim, deixa... Deixa a pele absorver. Parece assim. As pessoas, às vezes, se apavoram. Ah, mas eu não vou usar tudo isso. Não vou fazer esse ritual. Não tenho tempo. Não tenho tempo, mas é rápido. Sim. Tem que deixar bem à mão, digo, no banheiro, né? Nada de ficar guardado em armários. Bem à mão. E é uma aplicação rápida. Claro. Em cinco minutos você faz. Sim. Porque a esfoliação é uma vez por semana. Sim. Então, na verdade, todos os dias... E a hidratação é diária? É o sabonete e a hidratação é diária. Sim. Então, de manhã, lava só com água. Perfeito. O sabonete usa à noite, esse sabonete. De manhã, lava com água e aplica de novo o hidratante e o protetor solar. Que é esse que vai nos prevenir, né? Vai prevenir do envelhecimento, de manchas. E, claro, tomar bastante água também. Porque tem que hidratar por inteiro. Ah, sim. Aí nós temos também... Elas aprendem no curso, né? Sobre nutrição também. Como é importante a alimentação e a água, sim. No mínimo, no mínimo, um litro de água por dia. Tá bom. Olha, muito obrigado, professora, pelas dicas. E, claro, o resultado, para ficar linda, assim, que nem a Andressa, né? Tem que ter esse cuidado, né? Tem que deixar um tempinho. Pelo menos cinco minutos por dia. Eu sei que papai e mamãe ajudam, mas a gente tem que conservar o que fizeram, não é, professora? É isso, é isso. Muito obrigado pela disponibilidade e muito obrigado por estar aqui no curso de estética da Ubra. Foi um prazer, né? Podemos ter colaborado um pouquinho aqui com algumas dicas. Coisa boa. Obrigadão mesmo, professora. Obrigado. 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 Obrigado.